Programa livre para todos os públicos. Boa noite! Está começando o Sons da Casa, um programa produzido pelo Núcleo de Rádio, TV, Cinema e Animação da Casa de Vovó Dedé. Como é de costume, no último sábado do mês, exibimos um programa especial. A edição de hoje é o resultado do projeto Palco Aberto, que recebe um convidado especial para uma apresentação gratuita na sala de concertos da casa. Pelo Palco Aberto, já passaram nomes como Davi Duarte, Belgerão e Madeira Trio. Hoje, veremos como foi o show de Oswaldinho, Doutor da Sanfona, inteiramente dedicado ao nosso forró. Vale registrar que esse show foi gravado antes das medidas sanitárias do combate à pandemia do Covid-19. Por isso, você verá uma apresentação que lotou a sala de concertos. Chegou a hora! Vamos de forró! Se o povo falar, falar, nem ligue, nem ligue, deixe o povo falar. Se o povo falar, falar, nem ligue, nem ligue, deixe o povo falar. Se o povo falar, falar, nem ligue, nem ligue, deixe o povo falar. Se o povo falar, falar, nem ligue, nem ligue, deixe o povo falar. Há muito tempo tô de qualquer ano Te esperando, desejando um momento de te amar Eu sou tua criança, teu brinquedo Nosso amor é segredo Deixe o povo falar Se o povo falar, falar Nem ligue, nem ligue Deixe o povo falar Se o povo falar, falar Nem ligue, nem ligue Deixe o povo falar Se o povo falar, falar Nem ligue Nem ligue, deixa o povo falar Se o povo falar, falar Nem ligue Nem ligue, deixa o povo falar Se o povo falar, falar, nem ligue, nem ligue, deixe o povo falar. Se o povo falar, falar, nem ligue, nem ligue, deixe o povo falar. Há muito tempo tô te paquerando, te esperando, desejando o momento de te amar. Eu sou tua criança, teu brinquedo, nosso amor é segredo, deixa o povo falar. Se o povo falar, falar, nem ligue, nem ligue, deixe o povo falar. Se o povo falar, falar, nem ligue, nem ligue, deixe o povo falar. Se o povo falar, falar, nem ligue, nem ligue, deixe o povo falar. Se o povo falar, falar, nem ligue, nem ligue, deixe o povo falar. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo e contar os seus segredos, sinônimo de amor é amar. Quanto tempo o coração leva pra saber? Que o sinônimo de amar é sofrer. No aroma de amores pode haver espinhos. É como ter mulheres e milhões e ser sozinho. Na solidão de casa descansar. O sentido da vida encontrar, ninguém pode dizer onde a felicidade está. Beleza! O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo e contar os seus segredos, sinônimo de amor é amar. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo e contar os seus segredos, sinônimo de amor é amar. Quem ama nunca sente medo e contar os seus segredos, sinônimo de amor é amar. Quem ama nunca sente medo e contar os seus segredos, sinônimo de amor é amar. Quem ama nunca sente medo e contar os seus segredos, sinônimo de amor é amar. Amanhece na luz da cantina, anoitece no meu coração. Tanta terra cabe nessa rima, só não cabe minha solidão. Maninha, meu amor, onde é que eu vou? Qual o caminho? Há de haver lugar pra iluminar nosso carinho. Eu quero todo teu amor, todo mundo saiba. Quero muito fogo, carro toda essa palha. Quero o resto novo pra continuar. A fera quer que o mundo morra e todo mundo corra. Vem rasgando dólar, vem cuspindo bala. Quem manda as estrelas respirando gás. Assim a minha natureza não aguenta mais. Canta comigo, vamos! Fazer Fazer No paraíso Correr atrás Que o nosso beijo Viver contigo no jardim dos animais Com mim Amanhece na luz da cantina, anoitece no meu coração. Tanta terra cabe nessa rima. Só não cabe minha solidão. Maninha, meu amor, onde é que eu vou? Qual o caminho? Há de haver lugar pra iluminar nosso carinho. Eu quero todo teu amor, todo mundo saiba. Quero muito fogo, carro toda essa palha. Quero o resto novo pra continuar. A fera quer que o mundo morra e todo mundo corra. Vem rasgando dólar, vem cuspindo bala. Quem manda as estrelas respirando gás. Assim a minha natureza não aguenta mais. Fazer Fazer Amor No paraíso Correr atrás Do teu amor tão sem juízo Viver contigo no jardim dos animais Fazer Amor No paraíso Fazer Fazer A luz com teu sorriso é natural Correr atrás Do teu amor tão sem juízo Viver contigo no jardim dos animais Beleza Relês Diz Tu Ok... E de uma coisa fica incerta, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa Na hora que você chegar E de uma coisa fica incerta, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa Na hora que você chegar Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira Mania que dá e passa, feito brincadeira O amor deixa marcas que não dá pra pagar Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito aonde ir, o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ai, se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fica incerta, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa Na hora que você chegar E de uma coisa fica incerta, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa Na hora que você chegar Já não pode ser valente e chorar Beber muito de dinheiro e chorar Seu forte que me acerta e deixe e chorar Só quando a dança de um beijo e chorar O meu olhar vai ser valente e chorar Beber muito de dinheiro e chorar Seu forte que me acerta e deixe e chorar Só quando a dança de um beijo e chorar Quando a saudade invade o coração da gente Pega bem onde corria um grande amor Não tem conversa nem cachaça que dê jeito Tem um amigo do peito que segura o chororô Quando a saudade invade o coração da gente Pega bem onde corria um grande amor Não tem conversa nem cachaça que dê jeito Tem um amigo do peito que segura o chororô Que segura o chororô Que segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer E o cabra pode ser valente e chorar Temer mundo de dinheiro e chorar Seu forte que nem sertanejo e chorar Só na lembrança de um beijo e chorar O cabra pode ser valente e chorar Temer mundo de dinheiro e chorar E o cabra pode ser valente e chorar Tá bonito demais Me diz a mão como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho Na solidão Me diz a mão como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho A solidão A solidão Me diz a mão como é que vai ficar Meu coração, meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho Na solidão Na solidão Me diz a mão como é que vai ficar Me diz a mão como é que vai ficar Meu coração, sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho Na solidão Me diz a mão como é que vai ficar Meu coração, sem teu calor, sem teu carinho Fui lá no moinho d'água Que eu conheci a mão como é que vai ficar Hoje, quando eu conto as minhas mágoas Ela nem sequer se lembra Mas o tempo foi passando E ela nem a percebeu Que a feliz foi chegando Matando o orgulho seu Um moinho de água rolando Lembrando o que aconteceu Fui lá no moinho d'água Que eu conheci a morena De quem eu me enamorei De quem eu me enamorei Foi lá no moinho d'água Que eu conheci a morena De quem eu me enamorei De quem eu me enamorei Mas o tempo foi passando E ela nem a percebeu Que a feliz foi passando Que a feliz foi chegando Matando o orgulho seu Moinho de água rolando Lembrando o que aconteceu Fui lá no moinho d'água Fui lá no moinho d'água Eu tenho pra vender Eu tenho pra vender Quem quer comprar Bolo de milho, broa e cocada Eu tenho pra vender Quem quer comprar Pede moleque Alegrinha, canela Moleque sai daqui Me deixa trabalhar E os zé saem correndo Pra feira dos pássaros E foi passo voando Pra todo lugar Tinha uma vendinha No canto da rua Onde o manganheiro Ia se animar Tomar uma bicada Com o lambo assado E olhar pra Maria do Juá Tinha uma vendinha No canto da rua Onde o manganheiro Ia se animar Tomar uma bicada Vem olhar pra Maria do Juá Cabrecho de cavalo e rabichola Eu tenho pra vender Quem quer comprar Farinha, rapadura e graviola Eu tenho pra vender Quem quer comprar Fave de candinheiro Panela de barro Menino, eu vou-me embora Tenho que voltar Chachar o meu roçado Que nem vou de carro Alpargata de arrasto Não quer me levar Porque tem o sanfoneiro No canto da rua Fazendo floreio Pra gente dançar Tem sanfone de pucina Fazendo renda E o ronco do fole Sem parar Tem o sanfoneiro Levanta a lula Fazendo floreio Fazendo entrar Pegarei lá 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 Segura o sanfoneiro Só no peneirado Beleza No próximo bloco Teremos mais um convidado especial Nos braços de uma morena Quase morro Um belo dia Ainda me lembro Meu cenário de amor Um lampião aceso Um guarda-roupas Cancarado Um chiquinho Amassado Debaixo de um batom Copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede Convidando a balançar No cantinho da cama Um rádio a meio volume Cheiro de amor E de perfume Pelo ar Numa esteira Com meu sapato Pisando o sapato dela De cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Alvoz De caçador Minha morena Me beijando Feita abelha E a lua malandrinha Pela brechinha da abelha Fotografando Meu cenário de amor Para ficar por dentro do mundo cultural, artístico e informativo da TVDD, é simples demais. Quer ver? Vá na barra de pesquisa do YouTube e digite TVDD. Assim você se inscreve no nosso canal. Não se esqueça de clicar no sininho para não perder nenhum lançamento da nossa TV. Quando você acompanha os trabalhos da TVDD, está ajudando a Casa de Vovó Dedé nessa missão constante de educar crianças e jovens através da arte. Vamos nessa? Inscreva-se já! 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 A lua se faz mais bonita por conta do amor E é só você chegar pra vida ficar bela Numa linda aquarela estampada e pintada com lápis de cor A saudade faz parte de quem te amou, de quem ficou sozinho De quem chorou baixinho, sem chamar atenção A saudade varreu tanto sonho, deixou vazio tantos ninhos E colocou mais espinhos que flores na porta do meu coração Quero sentir saudade de quem me fez bem Esquecer que não trouxe-me nada de bom Não traz felicidade lembrar de alguém que não soube se dar Vou querer quem não tem, não me chame de amor E com sopro de anjo me faça dormir Se acaso algum dia eu cismar de partir, me peça pra ficar Posso até suportar saudades suas Se até mesmo a lua se faz mais bonita por conta do amor E é só você chegar pra vida ficar bela Numa linda aquarela estampada e pintada com lápis de cor Posso até suportar saudades suas Se até mesmo a lua se faz mais bonita por conta do amor E é só você chegar pra vida ficar bela Numa linda aquarela estampada e pintada com lápis de cor Música Música O Sons da Casa está de volta Neste bloco teremos mais forró E agora Oswaldinho divide o palco com um grande convidado Valdones Nos braços de uma morena quase morro Um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor Um lampião aceso Um guarda-roupa escancarado De um chiquinho amassado Debaixo de um batom Copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama Um rádio a meio volume Cheiro de amor E de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pesando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfoge de caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feita abelha E a lua malandrinha Pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato pesando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfoge de caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feita abelha E a lua malandrinha Pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Tá nos braços de uma morena Quasimô Um belo dia Ainda me lembro o meu cenário de amor Um lampião aceso Um guarda-roupa escancarado Vestidinho amassado Debaixo de um batom Um copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede Convidando a balançar Num cantinho da cama Um rádio a meio volume Um cheiro de amor E de perfume pelo ar Vai, Valdon! Uma liceira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfoge de caçador Que tentação Minha morena me beijando Feita abelha E a lua malandrinha Pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor A lua malandrinha Que tentação Minha morena me beijando Feita abelha Feita abelha Pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Que tentação Minha morena me beijando Todo tempo Quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de reboco Todo tempo Quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de reboco Todo tempo Quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de reboco Todo tempo Quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de reboco Só fico triste Quando o dia amanhece Ai meu Deus Se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver Igual a dois sangue-suga E nosso amor pede mais pouca Do que essa que nos dão Todo tempo Quanto houver pra mim é pouco Pra dançar Numa sala de reboco Todo tempo Quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Nona do Lima Jair Danda Tanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar Quero ao menos lhe falar Vamos lá Eu te amo 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 Vocês agora mais uma vez Vamos lá Eu te amo 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 Tá bonito demais Tô afinado demais Outra vez Eu te amo 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 Música Mais um dia que eu puder te encontrar Eu quero contar o quanto sofri por todo esse tempo Que eu quis lhe falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mais uma pra terminar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Que programa é esse? No próximo bloco tem mais um convidado O cabra desmantelado Cirano Música Vá na barra de pesquisa do Youtube E digite TVDD Assim você se inscreve no nosso canal Não se esqueça de clicar no sininho Para não perder nenhum lançamento da nossa TV Quando você acompanha os trabalhos da TVDD Está ajudando a Casa de Vovó Dedé Nessa missão constante de educar crianças e jovens Através da arte Vamos nessa? Inscreva-se já! Música Os sons da casa voltou Eu quero agradecer a você por esse tempo que você divide conosco Prestigiando um trabalho que é feito com muito carinho Para levar arte e cultura até você e sua família A sua audiência é muito importante E estimula os trabalhos feitos aqui na casa Conheça mais sobre a Casa de Vovó Dedé Acesse www.cvdd.com.br Agora tem mais forró! Música Música Riacho do navio corre pro Pajéu O rio Pajéu vai espejar no São Francisco O rio São Francisco vai bater no meio do mar O rio São Francisco vai bater no meio do mar Ai, se eu fosse um peixe ao contrário do rio Nadava contra as águas e nesse desafio Saia lá do mar pro riacho do navio Eu ia direitinho pro riacho do navio Traver o meu trajinho Fazer umas caçadas Ver as pega de boi Andar na vaquejada Dormir ao som do chucal e acordar Com a passará Sem rádio, sem notícia na terra civilizada Sem rádio, sem notícia na terra civilizada Riacho do navio Riacho do navio Riacho do navio Eu dando lá não sinto um frio Quando eu voltei lá no sertão Eu fiz um bar de januário Com meu colo emprateado Só de baixo, cento e vinte, putão preto Bem juntinho, como um negro empareado Mas antes de fazer bonito De passagem pro granito Foram logo me dizendo De taboca, rancharia, de salgueira, bodocó Januário é o maior E foi aí que me falou Meu zangado, velho jacó Luiz, respeita Januário Luiz, respeita Januário Luiz, você pode ser famoso Mas teu pai é mastioso E com ele ninguém vai Luiz, Luiz Respeita os oito baixos do teu pai Respeita os oito baixos do teu pai Luiz Respeita os oito baixos do teu pai Luiz Gonzaga Respeitando os oito baixos De Januário Pra você que é o amante da música E do forró Eu tiro o meu chapéu Vai ficar bonito demais Essa aí é seu Essa eu não esperava Obrigado, Cirano Trazer em nome Cearense, rapaz Da cabeça chata Ainda bem Que a gente é no zero a zero aqui Obrigado, valeu Cadê você não precisa tudo Chegou o meu galho Januário Com meu folho prateado Só de massa Sete e lixo Botão pinto Deixa tu Como um negro pareado Mas eu tenho de fazer bonito De passagem Pro granito Foi logo me dizendo A boca Carro charito Salgueira Botão pinto Januário É o maior É o maior Foi aí Que me falou Mesmo Luiz Respeita Januário Luiz Respeita Januário Luiz Pode ser famoso Mas teu pai é machuioso Não é ele negra Ele vai Luiz Luiz Respeita Januário Mas teu pai Respeita Januário Mas teu pai Luiz Respeita Januário Mas teu pai Respeita os oito baixo Respeita os oito baixo Do reggae Os oito baixo Faz assim Vamos fazer um pequeno intervalo E no próximo bloco Mais uma convidada especial E também tem mais shot E baião no salão Eu fiquei tão triste Eu fiquei tão triste Naquele São João Porque você não veio Você não veio Alegra meu coração Fiz uma fogueira E a noite inteira Esperei você De amor perdido Coração ferido Por meu bem querer Pra ficar por dentro Do mundo cultural Artístico e informativo Da TVDD É simples demais Quer ver? Vá na barra de pesquisa Do Youtube E digite TVDD Assim você se inscreve No nosso canal Não se esqueça De clicar no sininho Para não perder Nenhum lançamento Da nossa TV Quando você acompanha Os trabalhos da TVDD Está ajudando A casa de vovó Dedé Nessa missão constante De educar crianças E jovens Através da arte Vamos nessa? Inscreva-se já! Vamos ver agora A participação de Belgerão No show de Oswaldinho Da Sanfona Que aconteceu No projeto Palco Aberto Aqui na sala De concertos Da casa de vovó Dedé O que é a sua biblioteca? Hoje, ao acordar, ligando a TV, não acreditei no que os meus olhos veem. A nossa Amazônia, em prantos morrer. Vejo as chamas queimando a nossa esperança. Pergunta, meu Deus, quanta ignorância, do verde ao cinza. Que dor no meu peito, mas a ganância é quem cega as mentes insanas. Esquece que o mundo respira a Amazônia, seres de outro planeta que plantam o mal. Se os seus sonhos navegam na indiferença, maldade é seu lema. E o egoísmo é sentença. Pergunta, meu Deus, o que será de nós? Não calem os chicos das Dorites, a mãe natureza, a mais pura e bela da nossa riqueza, A fauna e a flora do nosso Brasil. Deixem os rios correndo, os índios vivendo, o manto sagrado da humanidade, na terra e nos livros das nossas crianças. Mas o orgulho é quem cega as mentes insanas. Não sabe que o mundo respira a Amazônia, seres de outro planeta que plantam o mal. Se os seus sonhos navegam na indiferença, maldade é seu lema, egoísmo é sentença. Pergunta, meu Deus, o que será de nós? Amazônia, 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 Am O programa de hoje chegou ao fim, mas se você quer ver mais do que é produzido pela Casa de Vovó Dedé, acesse nosso canal no YouTube. Agora, para fechar o programa de hoje, vamos arrastar o pé nesse salão e pular a fogueira. Já é hora de São João. Até o próximo encontro e um beijão em todos vocês. Eu fiquei tão triste, eu fiquei tão triste naquele São João Porque você não veio, você não veio, alegra meu coração Fiz uma fogueira e a noite inteira esperei você De amor perdido, coração ferido por meu bem querer De amor perdido, coração ferido por meu bem querer Agora minha tristeza mandei embora, você chegou bem na hora, meu amor chegou Vamos embora combinar com Santo Antônio Acertar o matrimônio que São João mandou Tem tanta fogueira Tem tanta brincadeira Tem tanta brincadeira E todo mundo no terreiro faz adivinhação Meu São João, eu não, meu São João, eu não, eu não tenho alegria Só porque não vem, só porque não vem quem tanto eu queria Só porque não vem, só porque não vem quem tanto eu queria Larguei a faca no tronco da bananeira Não gostei da brincadeira, Santo Antônio enganou Vai sinuando Vai morrendo lá pra veranda, fogueira Dei no rosto, na macia, com a cigarrão Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão multicor Como no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Olha pra aquele balão multicor Como no céu vai sumindo Foi uma noite igual a essa Eu tomei dança Do teu coração O céu estava Assim festa Pois era a noite de São João Havia balões no ar Choque baião no salão E no terreiro E no terreiro Teu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro Teu olhar Que incendiou meu coração Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Olha pra aquele balão multicor Como no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Olha pra aquele balão multicor Como no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Que tu me deste o teu coração O céu estava assim festa Pois era noite de São João Havia balões no ar Chote e baião no salão E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração Valeu, gente! Valeu, gente!